Fala pessoal, mais um vídeo para vocês aí hoje né, hoje estamos aqui na manutenção e limpeza da GD Vou dar uma limpada na gabina dela aí, dar uma ajeitada e fazer uma manutenção dela aí, olhar os olhos, ver se está tudo certinho E fazer essa limpeza, até está meio escuro aqui ó, porque eu estou tendo um barracão aqui, onde está sendo montada a usina aqui galera Até eu trazer a GD um pouco mais para trás aqui, mas esqueci o cartão de funcionar a máquina na minha casa Então vamos ter que fazer ali mesmo, olha o pátio aí, com o maquinário aqui ó, e é isso aí galera Então é isso aí, vamos fazer essa limpeza aqui e fazer essa manutençãozinha básica aqui nela aqui Tá ok galera, vamos lá então Vou dar uma olhada nos olhos aqui, ver como está Ver aqui se está tudo ok Já está uns dias parado aí galera, porque como eu falei no vídeo passado, eu estou fazendo um serviço de fresa ali Né, que o Gildo estava com mato, aí eu fui para a fresa Mas vamos lá, dar uma olhada nos olhos né, só para a gente conferir aqui Bom galera, aqui a chave geral, até eu vou desligar porque está ligado né, vou deixar desligado porque a máquina está parada E vamos lá, vamos dar uma olhada na correia aqui Tá ok, minha correia Aqui galera, aqui é o olho diferencial tá Deixa eu dar uma olhada como está o olho diferencial aqui Tá ok galera, o olho está ok É Bem compridinha a vareta aqui ó Aí galera Tranquilo Aqui galera, aqui você tem o filtro separador de água né, que é o racol Do diesel E aqui o arrefecimento Tá tudo ok ó, tá aqui embaixo ó É entre o mínimo e o máximo, tá aqui ó, perto do máximo Um dedo para chegar no máximo, tá ok E é isso aí, vamos partir para o outro lado lá então Seguindo aqui ó Vamos olhar a parte do motor Porque foi trocado o óleo antes de eu começar a fresar Então o óleo aqui é tudo novo Vou colocar um pouco Ó galera, aqui ó Até quem trabalha com GD Eu coloco sempre uma borrachinha aqui ó De cama de ar de bicicleta Essa aqui é do que tomar uma de ar de uma bis Para não ficar batendo na lata aqui ó Lata com lata né Aí eu coloco aqui, amortece E fica bom Vamos lá Bom galera Aqui a gente tem o óleo do motor ó Óleo do motor como está novinho né Olha aí ó Está no máximo aqui ó E eu sempre peço para deixar um pouquinho Né, sempre no máximo Não para baixo Porque a gente trabalha com a máquina sempre Né, tombada Fazendo talude alguma coisa Ou mesmo cortando Com ela inclinada para não faltar o óleo no motor Tá galera Então sempre trabalho chegando no máximo aí ó E é isso aí ó Aí já aproveito ó Corrêa do meu ar condicionado está floxa E que hora que eu voltar Apertar ela Não está cantando Mas também Já dá para notar aqui que está floxa A tensão dela Olha aqui para vocês e ó Está floxa, tem que apertar Né Então vamos fazer isso aí Aqui o pico Né Vamos lá Olha aqui ó Ele também é igualzinho o diferencial Com o Matsu Os níveis de óleo dela Sempre dentro do Do bocal De completar o óleo Sempre Esse aqui é o único nível Pedi para o Matsu E eu sair aqui no claro Olha aqui galera Aqui vocês estão vendo Que ele está acima do nível O nível é aqui ó Mas aí A gente olha frio Ó Fria Ela está no nível Está ok Está até um pouquinho acima Ela está um pouquinho caída Então É o único lugar Que tem como você olhar ele frio Né E quente Está ok galera Então o óleo está ok Vamos lá Voltar aqui Aí Aqui onde vocês estão vendo Vermelho aqui galera É o dreno do óleo hidráulico Né É aqui Pera aí Deixa bem fechado Isso Aqui galera Dá para aproveitar E olhar o óleo hidráulico Ó Está no nível Está um pouquinho acima Porque os implementos Está tudo no chão né Então Fica acima E é isso aí galera A questão Outra coisa aqui Um adeus pode vir aqui ó Aqui está o lugar De drenar o óleo do motor Né Aqui está tudo originalzinho Não tem nada quebrado Do outro lado aqui Está o dreno Do óleo diesel Né Não quebrou As outras já foram tudo quebrado Ali está uma torneirinha ali De drenar o óleo diesel Né A água que tiver A água que tiver dreno É por ali É isso aí galera Aqui galera Aqui é o dreno Tá Do arrefecimento Da água do radiador Tá ok Aqui o tanque de combustível E é isso galera Galera agora vamos partir Para a limpeza Da cabine dessa máquina Eu saí filmando né É Aqui dá pra vocês ver O quanto está sujo Aqui na beirada Ó No canto ali ó Dá um zoom pra eles verem Aí bateu No canto Olha aqui galera ó Sujeira Sujeira Né Isso aqui eu vou tirar tudo Ó A beirada aqui está suja Ó E lá dentro galera No pé da coluna Vocês podem ver Que já tem sujeira Tá vendo Isso aí por que que entra pó Às vezes a gente Tá trabalhando Para alguém pra falar com a gente A gente acaba parando a máquina A hora que abre a porta A poeira entra Então galera Esse é o problema né Mas a gente tem que Fazer essas limpezas Pra não deixar sujar E o produto que eu vou usar Que eu sempre uso É esse aqui galera ó Tá É limpeza seco Então a gente vai fazer Essa limpeza aí Tá ok E o Matheus vai fazer As imagens aí pra gente Tá ok galera Vamos lá então Vou molhar as toalhas aí E se preparar Pra começar a limpeza E o Matheus faz as imagens aí Vamos galera Aqui ó Eu peguei e molhei Uma toalha né Eu vou passar Vou começar aqui de dentro ó A toalha molhada Pra me obedecer aqui ó Ó Passando a coluna Tô me descendo bem a coluna Vocês podem ver Que a sujeira já vai apontando ó Olha aí ó Já vai apontando Então eu vou umedecer bem aqui Olha ali ó Depois eu passo o produto E aqui galera Tá todo sujo aqui O forro aqui também ó Do teto aqui ó Né Da lâmpada pra cá Vou ter que limpar Na verdade vou limpar inteiro né Olha aí ó Aqui eu tenho um resto De produto aqui galera Eu vou passar ele Aproveitar o restinho Que tem aqui ó Olha só como tá tudo marrom ó Aí vamos Passando esse resto de produto aqui ó Né Olha aí ó Olha aí ó Olha aí ó Tem um vidro cheio aqui Agora que eu trouxe E a gente deixa o produto agir aí ó Isso aqui tá acabando já Aí eu passo umas duas vezes galera Isso aqui acabou Né Olha aí ó Aí eu espero um pouquinho ele agir O Matheus vai aguardar aí Já de volta com as imagens Olha aqui ó Com a toalha limpa Até eu trago toalha galera É melhor pra limpar do que Qualquer outra coisa Olha aí ó Tirando a sujeira ó Olha como é que vai ficando Ó ele tava sujo ó Olha pra vocês verem ó Como é que vai limpando tudo ó Dá trabalho galera Dá trabalho Né Mas é Cuidado é o único jeito né Olha aí ó Aquela parte encardida Que vocês viram aí no início do vídeo aí ó Olha aí pra vocês verem Ó Então dá um pouco de trabalho Mas Vale a pena Então vamos ficar com a máquina limpinha Entenderam? Olha aí ó Né Então Trabalho dá Mas A gente tem que Executar o serviço Aí galera Eu vou passar mais uma vez Para uma toalha molhada aqui Uma outra toalha limpa Que eu trouxe aqui Né Porque a toalha aqui Para limpar Essa parte Essas partes aqui Tem que ser limpa Entendeu galera? Olha aí galera Como que tá ficando ó A mudança é clara Aqui ainda tem um pouquinho De sujeira aqui ó Olha aqui Tem uma manchinha aqui Mas o restante ó Tá limpo Olha aí ó Então Vou passar mais uma vez A toalha molhada aí Passar mal o produto E aí tirou Tá pronto Aí nós vamos limpar o teto aqui Tá ok galera? Terminamos ó A saúde O pano Passei três vezes né Olha aqui ó Olha aí pra vocês Vê como que ficou aqui ó A coluna ó Olha ó Ficou limpinha galera ó E é isso aí galera Dá um pouco de trabalho Mas Tem que ser feito aí ó Ficou limpinha Agora tem que deixar secar né Que vai secar aí Vai ficar parada a máquina aí E agora galera Eu vou fazer o outro pé de coluna Vocês podem acompanhar aqui E vou Aplicar o produto já Pro teto aqui também Eu já molhei o teto Até aqui galera Matheus pode filmar aqui Isso aqui é umas peças Que tinha vindo pra Outra moto em viradora Que eu trabalhava E aí como eu saí O pessoal foi só quebrando E as peças ficou aqui guardadas Que é sinaleiro Seta né E tudo mais Eu achei um farol aqui também Então assim Tá guardado O dia que o rapaz quiser colocar A gente passa pra ele Né galera Olha eu vou aplicar aqui também ó Ó Aplicando aqui Aí ó Aí galera O produto tem um cheiro Meio forte galera Que é bicarbonato né Aí ó É isso aí galera Agora eu vou aplicar Na parte aqui ó Ó Eu vou levando limpo já Depois eu vou fazer pro lado de fora aí galera Onde tem uma sujeira maior O Matheus fazer um vídeo aí Tá ok? Deixa eu já Aplicando aqui Aplicando aqui Olha aí galera ó Aqui na verdade ele ferve a sujeira né Olha aí ó Aí depois eu vou estar mostrando pra vocês aí galera Deixa dar uma fervida Né Fazer ação o produto Aí na hora de tirar Eu mostro pra vocês aí Agora o produto fez efeito ok? Agora o produto fez efeito né Olha aqui ó Agora eu vou tirar o produto ó Produto não Tirar a sujeira né E o produto junto Aí no caso aqui ó A própria toalha vai esfregando Aqui a coluna ó O acabamento da coluna Olha aí ó Olha aí pra vocês verem Aqui eu já passei no teto inteiro Vou aproveitar e vou Vou estar tirando Cregando esse produto E vou tirando Tirando ele fora Olha aí ó Esse aqui não tá tão sujo galera Mas o outro ele tava bem sujo Agora eu tiro Com a toalha seca Né Olha lá galera Tirar com a toalha seca Olha como tá ficando ó A diferença já é clara galera Dá pra ver logo no início E aqui galera Como a máquina que eu trabalho É a gabina pequena Eu gasto um vídeo desse aqui De espuma Um vídeo e meio né Em tudo Aí quem tem mais acabamento Vai gastar mais Né E é isso aí galera Galera No finalzinho aí Eu e o Matheus Vamos dar uma geral aqui Aí eu vou estar mostrando pra vocês Como que ficou tudo pronto aí Porque senão vai dar um vídeo Muito extenso aí né galera Tá ok Vamos lá então Dar um grau aqui E no final a gente mostra pra vocês aí Terminamos né E o Matheus Dei uma geral dela aí ó A parte ali onde eu falei Que tava suja Como que tá Ficou tudo limpinho Do lado de lá a mesma coisa E assim galera Foi uma geralzinha Que a gente deu aí Mas precisava Ter um ar aqui Pra gente bater aqui Pra limpar mais Mas como eu não trouxe o cartão Pra funcionar ela Aí eu não tive como tirar do lugar Tá ok galera E é isso aí Galera Vou ficando por aqui Curta, compartilha o vídeo Comente galera Tá ok Até o próximo vídeo aí galera Um forte abraço a todos A gente